Música Olá, minha não-pasta, não dá pra entender Esse medo que cansa e não vale É uma história que te conta e corre E eu sei bem o porquê Qual é o peso da cura que o carrega nos braços E entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo é que eu me abastei em você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria Por perto nunca bastava Nessa proximidade não falava E me beijei no que era real E no que eu entendei E entre as minhas memórias Deixei o cabelo crescer Eu te dedico a marido E a história eu confesso E na maldade do tempo Consegue me afastar de você Te confio tanto, sei Deus Que já não é eu a sua vez E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras antiga Entre palavras antiga Quantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho a ti Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho a ti Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Deus te abençoe Deus te abençoe